Boa tarde, Gabriela. Tudo bem, menina? Demorei? Não. Cadê a toquinha, Gabi? Essa não. Tem certeza? Essa semana a menina pegou o p... Que foi? Nada. Que foi? Nada, não. Você já viu o vídeo ou foi? É tu que faz o vídeo? É o que piora aí, né? Bota a toquinha, menina, mesmo. 5 reais, viu, a toquinha? Pega o remédio de piolho, tá mais barato. Então, assim, eu dobro e passo pro próximo. Tá certo, Gabi? Mais uma toca misteriosa.